E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Sou Diamanta, gente! Diamanta Aweiti Kalapalo! Êêê! Mais um vídeo iniciando, né? E vamos que vamos, tá, gente? Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Quarupi 2021, tá, gente? Muitas pessoas estão mandando mensagem pra mim na página, né? Na página da Aldeia Terungo. Muito obrigada a todos vocês que nos seguem a página, né? E também que me seguem no meu Instagram, tá bom, gente? Pra quem ainda não me segue, é Diamanta Aweiti Kalapalo, tá bom? Bom, gente, então vamos lá, então? Você sabe que eu não gosto de ficar enrolando, né? Bom, muitas pessoas estão perguntando, Diamanta, como é que vai ser o Quarupi esse ano? Vai poder ter visitantes ou não? Porque todos vocês sabem que ano passado a gente não levou nenhum visitante pra aldeia E todos vocês sabem que turismo foi muito, muito afetado, né? Não só aqui no Xingu, mas em muitos outros lugares Mas eu tô vendo que as coisas estão voltando aos poucos, né? Então, por esse motivo, a gente sofreu, assim... Eu não vou mentir, né, gente? A gente sofreu muito porque O turismo no Xingu é onde a gente tira o nosso maior sustento Porque a gente recebe visitantes, fazemos a pesca esportiva Vendemos os nossos artesanatos, né? Pros visitantes Então... Principalmente nos Quarupis, né? Que vêm visitantes Então é um mês que a gente costuma lucrar bastante na aldeia, né? E desde o ano passado pra cá, a gente tem passado por sufoco, tá, gente? Acredito que todos também estão vivendo esse momento muito delicado E a gente, todos os dias, eu... Eu, assim, eu torço pra que as coisas volte normal, né? Porque se não fossem vocês, né? Vocês estão sempre me apoiando aqui no canal Sempre me dando força, dando um like, visualizando, né? Eu não sei de como estaria vivendo, tá bom, gente? Não sei de onde estaria tirando, né? Um dinheirinho pra gente poder comprar nosso pão de cada dia, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o Quarupi Então, esse ano, gente... Eu entrei em contato com o coordenador, né? Da FUNAI Perguntei pra ele como é que tá a situação Ele falou que, infelizmente, ainda não está... Não está permitido entrar Que talvez, talvez... Que vai poder entrar só aquelas pessoas que estão fascinadas Também não é certeza, tá bom, gente? As maiores informações, vocês podem entrar em contato com a FUNAI, tá? Lá eles podem estar passando informações pra vocês Mas o que eles me passaram foi isso, né? Que não estaria recebendo visitantes, infelizmente, esse ano Mas também já tem muitas, muitas aldeias indígenas no Xingu Que estão levando visitantes, sim Mas e aí, Diamanta? Você é contra, né? Ou você é a favor? Gente, eu sou literalmente 100% a favor, tá? Eu sei que estamos nesse tempo de pandemia Mas eu também entendo, meus parentes Porque a gente precisa A gente precisa desse dinheirinho que entra Pra gente poder comprar nossas coisas Não tem como a gente depender da FUNAI Não tem como a gente depender de outros órgãos, né? Porque, infelizmente, na hora que a gente está mais precisando Ninguém nos ajuda, tá bom, gente? Então, eu sou super a favor que as pessoas estejam, né? Levando visitantes pra aldeia Porque eu sei que ajuda E ajuda muito, tá, gente? A entrada desses visitantes pra aldeia, tá bom? Então, assim Vocês que estão perguntando pra mim Se vai ter Se vai poder levar visitantes esse ano, gente Que nem eu acabei de falar Assim, vocês têm que ver Eu mesma, eu particularmente, né? Todos vocês sabem que a gente tem uma agência, né? Da aldeia tem o... E a gente não vai estar levando Eu mesma não vou estar levando Porque eu não quero correr Porque tudo que eu faço, né? Tudo que a diamanta faz Causa problema Isso e aquilo Então, eu vou esperar as coisas acalmar, né? Eu só tô só, assim Vendo as coisas, né? Só fico observando As pessoas que estão levando Eu mesma não quero levar Porque tudo que eu faço Infelizmente, vira notícia E como não está, né? Permitido Entrar esses visitantes Então, eu vou continuar assim Até eles falarem Não, podem levar Aí sim eu vou votar Entendeu? E assim É... Que nem eu falei Eu não sou contra Desses aldeias que estão levando Eu sou super a favor Eu super entendo Tá bom, gente? É... Então, infelizmente Esse ano a aldeia tem o... Não vai estar levando pessoas Por enquanto a gente vai esperar Tudo indica que volte normal Em setembro Vamos... Mas vamos ver, tá? Vamos ver Espera o que dê certo, né? Porque não dá pra ficar sem trabalhar A gente tem que trabalhar, né? Bom, gente Era isso que eu queria poder Explicar um pouquinho pra vocês Esse ano tem bastante Quarup Bastante mesmo É... Infelizmente Ano passado a gente perdeu Muitas pessoas Então, esse ano tem bastante E esse ano também A gente continua perdendo Uns parentes Infelizmente Né? Então, assim Espero que as coisas melhorem Tá bom? É... Porque A gente quer voltar a trabalhar Queremos Queremos fazer essa vivência Que a gente costuma fazer Trazer vocês pra cá Vivenciar Dançar Pintar Pescar E fazer outras coisas maravilhosas Que costumamos fazer, né, gente? Quem já veio com a gente Sabe, né? Das coisas que estão falando Tá? Então, é isso Tá bom, gente? Espero que vocês possam compartilhar Ajudar bastante esse vídeo aí Dá like Comenta Tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Entre em contato comigo Pela página da Aldeia Terrum Ou pela minha página Tá bom, gente? Que é Arroba Diamanta Oetica La Paula Tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui, tá? Tchau 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 Tchau